Foi lançado hoje o terceiro plano nacional de combate à pirataria. A ideia é reforçar a fiscalização e identificar a prática do crime. Só para você ter uma ideia, apenas em 2012, foram apreendidos somente pela Polícia Rodoviária Federal mais de 200 mil CDs falsificados em todo o país. Centro de São Paulo, Rua 25 de Março, tradicional comércio popular na maior cidade do país. Local onde passam milhares de pessoas por dia. Todas em busca de produtos mais baratos. É mais em conta do que nas lojas tradicionais. O preço é mais acessível. Camiseta, tapete, esses negócios de casa mesmo. É mais barato, sabe? Porque onde a gente mora não tem as coisas que a gente gosta. Então aqui a gente pode escolher as coisas boas, as coisas bonitas que a gente vê. Tem muitas coisas baratas. Aí eu gosto de vir aqui, sabe? Eu trabalho aqui também. Aí todo dia que a gente passa, a gente vê coisas mais bonitas ainda. O problema é que na maior parte das vezes, os produtos mais baratos são falsificados. É a pirataria. Foi para continuar a luta contra esta prática criminosa que o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria foi lançado com o eslogan Brasil Original, compre essa atitude. O plano vai reforçar, por exemplo, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. No ano passado, a PRF apreendeu quase 92 mil litros de bebidas, mais de 225 mil CDs, 3 milhões de cigarros, 184 mil litros de combustíveis, mais de 81 mil equipamentos de informática e quase 672 mil medicamentos falsificados. O terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria tem a meta de fazer uma ampla radiografia desse crime no país, já que os números que existem estão divididos entre várias instituições e são imprecisos. Outra meta do plano é intensificar a fiscalização e a repressão à pirataria nas cidades que vão receber grandes eventos internacionais, como a Copa das Confederações em junho, a Copa do Mundo no ano que vem e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. A partir dos grandes eventos, com um ambiente para quem faz o crime, um ambiente estratégico para quem falseia produtos, nós temos que dar uma ênfase espacial. Então, essa ênfase espacial é, sobretudo, através da capacitação dos servidores e de agentes públicos dessas cidades, agora que são sede da Copa das Confederações, e depois para as 12 cidades que são sede da Copa do Mundo.